Eu vou te trazer um caso agora que chamou muita atenção, aliás foi em 2018, né, Ptoca, que aconteceu. Em 2018 aconteceu esse caso. Uma mulher que é morta no dia de Natal, a Alexandra, é morta na casa da amiga, no bairro Cajuru. A Alexandra teria passado o Natal com a família dessa amiga. E foi morta na madrugada. Madrugada do dia 26 de dezembro. Ela teria sido morta com aquele golpe mata-leão. Aqui estão as duas amigas, ó. No dia do crime, a Diana Barroso, que é a amiga, contou à polícia que a Alexandra teve um surto psicótico e tentou agredir os filhos dela. Um surto psicótico por causa do uso de drogas que eles estavam fazendo dentro daquela casa. Pra conter a Alexandra, pra que a Alexandra não batesse nos filhos dela, ela teria dado esse golpe mata-leão que pega aqui pelo pescoço. Mas esse golpe matou a Alexandra. A Diana foi presa em flagrante, mas foi liberada pra responder todo o processo em liberdade. Mas agora teve uma perícia. Uma perícia foi realizada no celular da Alexandra. E essa perícia faz essa história da legítima defesa acabar. Os laudos da perícia atestam o seguinte. Que a vítima, que é a Alexandra, ela previu a própria morte. Ela mandou mensagens antes de morrer, dizendo o que poderia acontecer com ela. Mandou essa mensagem, essas mensagens todas, pra familiares. Roda. O novo laudo traz informações do celular de Alexandra Maria da Silva. Para a defesa, essa perícia comprova que a mulher sofreu agressões e chegou a prever a própria morte. Os áudios de Alexandra, que causaram um grande susto para a família, realmente foram enviados do celular dela. Vou tirar uma soneca internamente. Vou colocar para não estar de uma vez. Esses áudios já tinham sido vazados, já tinham sido caídos na imprensa. Só que ainda não tinha, de onde tinha saído, não tinha se verificado a fonte, por assim dizer. Agora foi verificado. Viram que realmente parte desse celular, né, que foi apresentado, que está recolhido junto também à criminalística, para novas perícias, caso necessário. A senhora Alexandra, ela enviou fotos de hematomas, fotos que comprovavam que ela estava sofrendo, que ela estava sendo agredida. E esse laudo trouxe. Ele apresentou quadro a quadro comparando o local onde a foto havia sido tirada, quando ela enviou, com o local da casa. E realmente foi comprovado, sim, a veracidade. Fotos mostram as marcas de agressões no rosto e nas pernas da diarista. Também comprovam que outras pessoas estavam na casa, além de Diana Pereira Barroso, a amiga que confessou ter matado Alexandra. O crime aconteceu no dia 25 de dezembro de 2018, no bairro Cajuru. A diarista passava ceia de Natal neste sobrado. Diana disse que matou a amiga com um golpe de mata-leão, na tentativa de proteger o filho. Daiana mudou a versão do golpe usado para matar. Ela escapou umas duas vezes, levantou com nervosa, tipo, querendo avançar. E eu fui segurando a dela, tipo, desmaiou, mas não foi nem tanto daquilo ali na hora que eu segurei ela. Você matou a Alexandra? Não, eu não matei. O advogado da família de Alexandra vai pedir que testemunhas sejam movidas mais uma vez. Para a acusação, não há dúvidas de que mais pessoas participaram do crime. A Alexandra era uma pessoa de 1,70m e 70kg, aproximadamente, enquanto a Daiane era muito menor. Como fica inviável você conseguir, num lapso de tempo tão curto, imobilizar uma pessoa que, teoricamente, estava louca, que é o que a defesa tenta passar a todo momento. E você não apresenta também a questão da legisla de defesa de um terceiro, que seria do filho. Isso também não foi apresentado. Querendo ou não, uma criança de três anos ficaria marcas. Então, seria mais, por assim dizer, palpável, seria nítido se tivesse realmente acontecido. Então, a acusação, no caso aqui, é nítida em afirmar que não. Ela não participou sozinha, não agiu em legisla de defesa. Agora, o que a gente não conseguiu ainda chegar ao ponto é, quem ajudou ela, quem participou desse fato. Quem já viu uma pessoa em surto, sabe que só um não consegue segurar. Não consegue segurar. Pode ver que quando as situações acontecem, Ah, você precisa chamar o enfermeiro, tem alguém em surto psicótico aqui, chamando o hospital. Vem dois, vem três, para poder conter. Um só não contém uma pessoa em surto psicótico. Ainda mais se for uma pessoa menor e com menos peso, menos força, por consequência. Essa história, desde o começo, eu estou dizendo. Alguém está protegendo alguém. Tem que descobrir quem está sendo protegido e por quê. Até agora, ninguém soube apontar. Mas fica cada vez mais claro que a Alexandra foi morta. E não foi só por um surto.